Essa ave é a pica-boi, uma das aves mais fascinantes do mundo. Essa pequena criatura, com sua plumagem vibrante, não é apenas bonita, mas também desempenha um papel crucial no ecossistema. O que realmente a torna especial é sua dieta. Ao contrário da maioria das aves que se alimentam de sementes ou insetos, a pica-boi tem um paladar peculiar. Ela se delicia com parasitas. Isso mesmo que você ouviu. Imagine só, enquanto outras aves buscam alimento em árvores ou no chão, a pica-boi se aproxima de grandes mamíferos, como bois e búfalos, e começa a fazer sua limpeza. Ela se alimenta de carrapatos, vermes e outros parasitas que infestam a pele desses animais. É uma relação simbiótica, onde a ave se beneficia da refeição e o mamífero ganha um alívio das pragas. Essa interação é tão interessante que, em algumas culturas, a pica-boi é vista como um símbolo de boa sorte. E não é só isso. A pica-boi tem um comportamento social intrigante. Ela não se alimenta sozinha. Muitas vezes, forma grupos, criando uma verdadeira equipe de limpeza. E você sabia que, além de ser uma ave útil, a pica-boi também é conhecida por seu canto melodioso? Seu chamado pode ser ouvido a longas distâncias, e isso ajuda a manter a coesão do grupo enquanto eles trabalham juntos. Essa ave é um exemplo perfeito de como a natureza é interconectada. A pica-boi nos ensina sobre a importância da cooperação e da harmonia no mundo natural. Então, da próxima vez que você ouvir falar dessa ave, lembre-se de que ela não é apenas uma simples ave, mas uma verdadeira heroína do reino animal, lutando contra os parasitas e mantendo o equilíbrio da vida.